Para de pirraça Vem ficar comigo Vem ser só seu amigo Esse lance já passou Cada hora de crescer Se toca e nota que eu quero você Vamos cantar pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que sinta mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro Que eu tenho pra te dar Confesso que fiz de tudo Acharam uma nova paixão Mas eu furo a pesquisa Apagaram o destino que Deus te viu E tá traçado pra mim Algumas histórias, enfim Por mais que eu tente Não consigo Eu não consigo te esquecer Mas pergunte Então por que não para com esse jogo Se estamos separados Para de pirraça Eu não consigo te esquecer Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só teu amigo Esse lance já passou De crescer Se toca e nota Que eu quero você Vem ser só teu amigo Esse lance já passou Esse lance já passou De crescer Se toca e nota Que eu quero Pra terminar, pra terminar Se toca e nota Que eu quero você Fanática Vocês quiserem Ai, Suel Tava desacreditando do amor Tudo de repente no olhar O meu mundo parou Parecia filme Coisa de cinema Mas até que Vim, senhora, senhores Suel Todo exagerado Isso eu sei que sou É que minha vontade Hoje é que te chama de Vim, agora Tô pulando etapas Meio maluquinho Tô tão diferente Do que eu sou Se eu tiver muito Por favor me fala Dá um jeito Quando eu parar Acabou o seu pensamento Imaginquei Vai 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 Fanática Sãs e porque eu Mudei Mas eu não estou Mas é o teu jeito Eu vou no cabelo Sinto um sorriso Indo pra longe Do jeito no beijo Sinto um carinho Sinto um copinho A gente cachou Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar Foi esse teu jeito Acabou o cabelo Sinto um sorriso Sinto um calor Do jeito no beijo Sinto um carinho Sinto um copinho A gente cachou Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar Tá Tava desacreditando do amor Tudo em repetir Do olhar O meu mundo parou Parecia filme Coisa de se ter Mas até que enfim Você chegou Todo exagerado Isso eu senti Que minha vontade Eu tento chamar De meu amor Pulando etapas Meio mando Que Tô tão diferente Do que eu sou Se tiver muito Por favor Me fala Da um jeito Quando eu parar É que eu não sou Pensar em imagem Na roda dos meus amigos Nem me reconhecer mais Só eu sei por que eu mudei Sorrisse no calor O jeito do beijo Sinto um carinho Sinto um copinho A gente cachou Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar De amor Foi esse teu jeito O jeito do cabelo Sinto um sorrisse Sinto um calor O jeito do beijo Sinto um carinho Sinto um copinho A gente cachou Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar De amor Foi esse teu jeito A cor do cabelo Sinto um sorrisse Sinto um calor O jeito do beijo Sinto um carinho Sinto um copinho Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar Foi esse teu jeito O jeito do cabelo Sinto um sorrisse Sinto um calor O jeito do beijo Sinto um carinho A gente cachou Também Que eu não tenho mais Pretexto pra não te chamar Tava desacreditando Do louvor Tudo me arrepentindo Cuidado O meu corpo Parou Parou Ah, moleque! Que isso, cara? Vocês é que mandam Eu canto o que vocês tocarem Ei, Jesus Eu me dei tudo pra você Alimentei uma ilusão Que bonito! Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê Não quis te ouvir Ignorou Eu se esmundo Tento entender o que te fiz Vai me dar uma ilusão Quero saber Aonde foi que eu errei Se chama de paz Não tem valor pra você Me fiz o miro da paixão Você mentir em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Eu me dei tudo pra você Alimentei uma ilusão Fechei os olhos pra não ver O fim da nossa relação Não sei porquê Não quis te ouvir Me demorou No meu sentimento Tento entender o que eu fiz Perrugem Quero saber Aonde foi que eu errei Se chama de paz Não tem valor pra você Fui prisioneiro da paixão Você mentir em suas mãos Duvido Que você não vai se arrepender Duvido Alguém amar como eu amei você Duvido Duvido Que você não vai se arrepender Alguém amar como eu amei você Vamos cantar mais uma do meu disco Que tem a participação do Suel Chama Você de Deus Vocês conhecem né gente Você é de Deus Eu acredito que é verdade sim Tantos gestos de amor Não podem ser por caridade E as palavras lindas Que fala pra mim Veio com um brilho de estrela Iluminando Se chegando Tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Sem ninguém Sem alguém Sem pensar Sem reclamar Sem judiar Não precisa ter utilidade Pra saber o que é o amor Vai despido toda a vaidade E não tem mais com o que se preocupar Pode chegar Só amar O sorrido Três felicidade De quem encontrou Amor Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Eu cuido de você, te coloco ao sol pra te aquecer Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim, eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Você é de Deus, eu acredito que é verdade, sim Tantos gestos de amor não podem ser por caridade E as palavras lindas que fala pra mim Que bom o brilho de estrela iluminando Se chegando, tomando conta de mim Tomando conta de mim Quando a gente ama de verdade Se dedica a esse alguém Sem pensar, sem reclamar, sem judiar Não precisa ter utilidade pra saber o que é o amor Pra saber o que é o amor Vai descendo toda a vaidade Não tem mais com o que se preocupar Pode chegar, pessoa amar Um sorriso atrás, felicidade de quem encontrou o amor Então vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Eu cuido de você Te coloco ao sol pra te aquecer Vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Cuida de mim Eu cuido de você Eu cuido de você Eu cuido de você Vem ficar comigo até envelhecer Vem ficar comigo até uma outra vida Cuida de mim Eu cuido de você Eu cuido de você, eu cuido de você, eu cuido de você Se calar com a sal Você é de Deus, eu acredito que é verdade, sim O ferrugem é de Deus, é de Deus demais, gente Vocês são coisas de Deus, né? Vamos nessa Deitar, e só por hoje deixa eu te abraçar Mesmo que seja só pra me lembrar Depois que você partiu Deitar, como se hoje ainda não fosse o fim Finge que ainda tem desejo em mim Só quero sentir Deixa eu me despedir do jeito que eu cheguei Deixa o amor sorrir antes de ser vocês Antes que a tristeza venha nos afogar Sei que depois daqui ninguém vai se encontrar Você vai ser feliz, eu vou me levantar Mas só por hoje deixa eu te amar Pela última vez vem saciar Usa o meu corpo sem se culpar Deixa a emoção nos levar na despedida Eu te deixe Eu te deixo partir sem me apegar Fica entre nós o que rolar Hoje pra gente lembrar Do resto da vida Me despedir do jeito que eu cheguei Deixa o amor sorrir antes de ser vocês Antes que a tristeza venha nos afogar Sei que depois daqui ninguém vai se encontrar Você vai ser feliz, eu vou me levantar Mas só por hoje deixa eu te amar Pela última vez vem saciar Usa o meu corpo sem se culpar Deixa a emoção nos levar na despedida Eu te deixo partir sem me apegar Fica entre nós o que rolar Hoje pra gente lembrar Hoje pra gente lembrar Do resto da vida Pela última vez vem saciar Usa o meu corpo sem se culpar Deixa a emoção nos levar na despedida Eu te deixo partir sem me apegar Fica entre nós o que rolar Hoje pra gente lembrar Hoje pra gente lembrar Pro resto da vida Eita Eita A música ficou linda demais na sua voz Obrigado Tô curioso pra saber Tô te sacando um tempão Muito prazer Quem é você Quando eu te vi perdi Meu chão Não consegui me defender Vou cautear o meu coração A impressão é essa Enquanto o poder Pra me envolver Na sedução Pra quem ficar Aí sozinha Rola na minha E deixa eu tomar conta de você A gente é paz Nós somos tudo Da mesma linha Uma noite é pouco pra saber Ó Eu quero usar O perseguido O endereço Quero saber tudo de você Pode vir que eu garanto Te fazer feliz Não vai se arrepender Vamos comer de palhete No mesmo prato Vamos beber da mesma fonte Do prazer Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma perna Na mesma estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Seja o que Deus quiser Seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos comer de palhete No mesmo prato Vamos beber da mesma fonte Do prazer Seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma pé, na mesma estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você, meu amor Tô curioso pra saber, tô te sacando um tempão Prazer que você ponte e perde meu chão Não consegui me defender, meu carro tirou meu coração Que pressão é essa? Vou poder a me envolver na sedução Pra que ficar aí sozinha? Bola na minha e deixa eu tomar conta de você A gente já fala, nós somos tudo da mesma linha Uma noite é pouco pra saber Quero usar esse burro do endereço Quero saber tudo de você Pode vir que eu garanto, te fazer feliz Não vai se arrepender Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber da mesma fonte do prazer Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma pé, na mesma estrada Agarradinho vendo o sol amanhecer Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos comer de palitinho no mesmo prato Vamos beber da mesma fonte do prazer Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você Vamos seguir na mesma perna, na mesma estrada Agarradinho, mano, só amanhecer Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser Eu quero a vida inteira com você, meu amor Eu quero a vida inteira Com quem? Diz aí! Com você! Só se for com essas meninas maravilhosas Agora sim! Vou te falar! É o mar de felicidade estar com vocês aqui Se declarou Sem reação Não resisti Eu só obedeci Sem olhar pra trás Me conduziu E eu me entreguei Nessa paixão Eu mergulhei Hoje a solidão Não existe mais É o mar de felicidade É o mar de felicidade Explode toda emoção E a gente faz amor outra vez E a gente faz amor outra vez Se declarou Se declarou Se declarou Se declarou Se declarou É o mar de felicidade A gente faz amor outra vez Tudo que eu sonhei pra mim Quero ouvir Faz nosso amor fortalecer Faz nosso amor fortalecer Faz nosso amor fortalecer Faz nosso amor fortalecer Faz o mundo com você Faz minha esponça voar Fim com o dois apaixonados Se beijando, namorando no chuveiro Faz minha esponça voar E no caldo, vai vem a mente Morre a mão, desliza o corpo inteiro Faz minha esponça voar A água, cai, vai levando Mil rolinhas de espuma Vem com o dois apaixonados De prazer Faz minha esponça voar Faz minha esponça voar E no calor tu vai ver a mão desliza o corpo inteiro Água que vai levando mil rolinhas de espuma É o nosso boi de prazer, é muito mais, é muito mais que mereço Acordar com teu sorriso iluminando o meu viver Toda manhã, como o brilho do sol, como o brilho do sol Sentei a tua boquinha molhadinha dando um beijo saboroso de açúcar Tudo que eu sonhei pra mim, pra mim, pra mim Solta a voz aí! Estrela maior que eu queria, mas nosso amor Fortalecer É tomar banho com a mulher que tá solteira Com você Amor desliza o corpo inteiro E no calor tu vai ver a lente morrer a mão desliza o corpo inteiro A água que vai levando mil rolinhas de espuma É o nosso boi de prazer Nosso boi de prazer Amor desliza o corpo inteiro A água que vai levando mil rolinhas de espuma Bota a mão pra cima Balança pra lá e pra cá e canto Bota a mão pra cá e canto Naquele fundo que eu senti e não sabia era você quem tava lá Parece brincadeira, eu sei, mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço, eu não consigo controlar Não arrepio, eu sofri, que a gente dá vontade de chorar A gente brinca por besteira, mas não aceita o seu jeito Eu quero ouvir! Eu não abastei, eu não abastei, eu não abastei Você imagiquei, só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você, eu não abastei, só você, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo, e a gente fica junto Meu bem, meu bem, se eu te dou as duas E a gente segue o rumo, vem mais além Se eu te oferecer o mundo, e a gente fica junto Meu bem, meu bem, se eu te dou as duas E a gente segue o rumo, vem mais além Eu fico louco, sinto falta do carinho Que é você quem sabe dar Aquele fogo que eu senti e não sabia era você Parece brincadeira, você mas sinto falta do seu beijo É um sufoco que me aperta o pescoço Eu não consigo controlar, não, não É uma hipisofria que a gente dá vontade de chorar A gente briga por besteira, mas aceita o seu jeito Só você, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Só você, e eu, e eu, só você Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem Se eu te oferecer o mundo, fica junto Meu bem, se eu te oferecer o mundo Cachorro, safado Meu bem, meu bem, se eu te conheço bem Vem mais além Vem mais além Vem mais além Essa música é polêmica, hein? Se liga! Eu te homenageava Quando eu era moleque, tive uma paixão Que me deixava numa situação Sem saber o que fazer Não dava pra entender Eu dei um zoom pra filmar o teu sorriso lindo Cheguei de você e falhei Baixei seu ouvido O que? Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Lá do comentou que eu era o molequinho Pra te ter Que a minha vontade ia passar E já não tinha tempo pra brincar Confessei pra você Que era de segunda, sexta-feira no banheiro lá de casa Eu te homenageava, era assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira eu dava um rolê na praça Vontade não é coisa que dá e passa Quando eu era moleque tinha uma paixão Que me deixava numa situação De saber o que fazer não dava pra entender Eu dei um som pra filmar o teu sorriso lindo Cheguei de você e falei baixinho em seu ouvido Palma da mão, vem! Tô apaixonado por você Tô apaixonado por você Quando comentou que eu era um molequinho pra te ter Que a minha vontade ia passar Que já não tinha tempo pra brincar Conversei pra você Eu te homenageava, era assim que eu te chamava No fim de semana de bobeira eu dava um rolê na praça Vontade não é coisa que dá e passa 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 Quando eu era moleque tive uma paixão que me deixava Numa situação, numa situação Sem saber o que fazer 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 Não dá pra ser assim Vou ser longe de mim Vou ser longe de mim E agora que eu vou seguir Tudo o que eu prometi Tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você De mim Ai que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Nem o tempo pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Não era pra ser assim Não, não Você e eu 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 E agora que eu consegui Tudo o que eu prometi Tudo o que eu prometi Vejo o pior de tudo acontecer Sem mais nem menos Deus tirou você De mim Ai que triste Eu sei que um dia eu vou te encontrar E para sempre eu vou te abraçar Diz Diz Deus e eu Deus e pode apagar Tudo aquilo que a gente viveu Nome da música Você e eu Você e eu Você e eu Você e eu Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu 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 Deixa quem quiser falar O meu coração ainda é seu Você e eu Você e eu Você e eu Muito barulho pra esse meu parceiro Alci Freitas Você e eu 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 Eu sei viver com pouca grana Sem status, pouco luxo Sem internet, celular, sem pão francês Meu idioma é português com muito orgulho brasileiro Viajo muito mesmo sem falar inglês Mas eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu sei viver sem futebol Meu violão Serra sem sol Eu sei viver sem ela Praia no verão Eu sobrevivo a qualquer coisa Mas viver sem essa moça É como separar o samba e a percussão Eu não sei viver sem ela Eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei, não, não Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Balança a mão e canta Eu não preciso tanta força O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta força O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sei viver com pouca grana, sem estátuas, pouco luxo, internet, celular Sem pão francês, meu idioma é bom mesmo Muito orgulho brasileiro, viajo o mundo mesmo Eu não sei falar inglês Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo totalmente que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela Eu assumo que eu não sei Eu não sei viver sem ela, eu não sei viver sem ela O nosso amor já passou bem pra mim É o bastante, sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu sou feliz assim, eu sou feliz assim Eu não preciso tanta força Se você quer saber quem eu sou Chegue mais perto que eu tô esperto Atravessa o deserto entre mim e o amor Se você quer saber quem eu sou Me telefona, não me abandona Pega carona pra longe da dor Que eu tô de um jeito carente Que eu tô querendo atenção A distância entre a gente aumentou a paixão Tá difícil ficar sem você Saudade não é solidão Que eu tô de um jeito carente Que eu tô querendo atenção E seu beijo de amor tira os meus pés do chão A gente vai precisar de você Cuidar do meu coração Ai, ai, amor Ai, ai, amor Me leva contigo, meu amor Ai, ai, amor Viro no meu peito e acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Viro no meu peito e acertou Os teclados Pedro Santos Más cantem Se você quer saber quem eu sou Se você quer mais perto Eu tô esperto 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 Se você quer saber quem eu sou Me telefona Se você quer mais perto Eu tô esperto Se você quer mais perto Se você quer mais perto Se você quer mais perto Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Mirou no meu peito e acertou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Ai, ai, amor Me leva contigo que eu vou Obrigado. Obrigado. Como consolação você disse pra mim, meu bem também tá lá, essa dor vai passar. E agora? Você veio me dizer que o amor acabou, como consolação você disse pra mim, vai passar. Essa dor vai passar. De morrer, quando eu nunca pensei no coração, morrer, quando eu nunca pensei no coração. De morrer, quando eu nunca pensei no coração, morrer, quando eu pensei no coração. De tentar te esquecer, não sei. De morrer, quando eu nunca penso entrar com medo, quando eu tenho! De morrer, quando eu nunca pensei no coração, morrer, quando eu nunca pensei no coração. De morrer, quando eu nunca penso entrar com medo. Chorei, seu nome no quarto eu redei Não tá sendo fácil a dura missão De tentar te esquecer Não sei, não sei Volta logo pra mim Porque o meu coração tá querendo parar Eu te quero pra sempre Jamais vou deixar Jamais vou deixar De te amar Agora eu me dei por total Após ter esse amor Não menti, consequência Você vem me dizer que o amor acabou Acabou Paciência Todo abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anotecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Para amar e amar Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Vou gritar bem lá do fundo Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais, tio Vou falar no vitinho Eu te amo demais Toda abraço é muito bem-vindo Só que o seu é mais apertado Um carinho é sempre gostoso Só que o seu é mais delicado Você foi embora tem uma semana E aquele beijo me causou insônia Sonho acordado pensando em você Eu não me canso de te amar Não vejo a hora de chegar o dia Anotecer na sua companhia Eu e você querendo sem parar Amar, amar, amar e amar Eu juro Eu não te amo pouco Eu amo muito Se quiser ouvir mais alto Vou gritar bem lá do fundo Eu juro Eu não te amo pouco Se quiser ouvir mais, tio Vou falar no vitinho Eu te amo demais Eu te amo demais 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 Demais